Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, dona Angélica, tudo bem, oi? Você tira o bolso da minha, do meu maio aqui, aí fica o furinho do... De onde você tirou o bolso? Oh Senhor, me perdoe, dona Angélica, aí quem vai pensar, não faço mais isso, dona Angélica, me perdoe, que as pulinhas da dona Angélica tá aparecendo, me perdoe, dona Angélica, me perdoe, não vou tirar mais o bolso, é que a senhora botou, botou o cílio nessas pulinhas, aí ficou grandão, acho que tinha necessidade. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, ó, saímos de Fortaleza, rapaz, aqui é a Praia do Japonês, aqui é a Cuirás, não é, dona Angélica? A Cuirás, nome esquisito, né? É, Praia do Japonês. Estou no Japão, então. Praia do Japonês. Estou no Japão, então, certo? Estou no Japão, é. É a Praia do Japonês, é a Praia do Japão. Japão. Japão e japonês é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma família. É tudo a mesma família. Não sei que eu estou no Ceará, eu estou no Japão, mas a Praia é a Praia do Japão. Japão. O Ceará, pessoal, olha os barquinhos dos pescadores, olha que bacana, pessoal. Praia dos pescadores, salzão da mil, olha que bacana, né? A aranha é bacia, né? O céu está aqui. Isso é o Ceará. O estado do Ceará. Eita. O pessoal está pescando, está se banhando. Oi? Oi? O que é o Peixinho? Os pescadores, né? Dos barqueiros. Ah, dos barqueiros, vamos colocar os pescinhos. O que é isso aí na foto? É, Praia, Prainha Aquiraz. Ceará. Vamos no Ceará. Oi, gente, tem uma tranquila também. É. O praia é bem tranquila, gente. Gente, bom dia, bom dia, gente linda. Uma excelente tarde Uma maravilhosa noite a todos vocês aí Que acompanham o casal praiano Dona Angélica Silvério No Youtube Deus continue abençoando vocês Casal praiano, o olho praiana Dona Angélica Estamos fazendo Algumas praias aqui No nosso lindo Malteste Estamos nesse momento No Ceará Estamos no estado do Ceará Mostrando algumas praias Porque infelizmente não vai dar pra apresentar todas Porque são muitas praias Mas pelo menos algumas Que a gente consegue parar E gravar Lógico que nós iremos compartilhar Com vocês, né gente Então vamos que vamos Pé na estrada E gravando as belíssimas praias Ano bem, descançando Tomando banho Ovo feliz É isso daí Ali ó Tem uma ali se torrando Tá muito branca Quer ficar morena Que bacana Pessoal Cara, mas tem jangado Muitos barquinhos Caramba Legal, né É isso daí É que é boa Eu acho que é Dona Angélica É O barco é maior Olha que o cara Maior, né É Também É E você viu os buggy Os buggy, olha lá Eles entram por ali E vai fazer os passeios Lá Olha lá os buggy Está vendo Dona Angélica Olha lá E eles podem Ir pela areia Caramba Que legal, né Bacana, né Legal Gente, eu estou apresentando Uma de uma belíssima praia Do estado do Ceará Onde você pode Você vai vir passar Umas férias Se você casou Quer vir passar Uma luz de mel Olha lá os buggy Fortaleza É um lugar maravilhoso Olha lá Eu acho que ele sai de lá E vai fazer os passeios Para lá É lógico Então, vamos ver Você que caiu de férias Você que casou Recentemente Que é uma lua de mel É Olha lá Pessoal Olha os buggy Está vendo Legal, né Fazer os passeios Olha lá Se quiser fazer o passeio De buggy A senhora pode montar Ali, olha Aí, olha Passear de cavalo Está vendo Já pensou Que legal Caramba Montar num bichão Daquele Assim Maravilhão Uma coisa Uma terapia Melhor Do mundo Porque você Apreciar a beleza Natural Masão Pense em uma Uma paz Uma tranquilidade O mar é maravilhoso Né, gente? Não que eu não Com o homem cachoeira Também é maravilhoso É Com banho de cachoeira Mas nesse momento Neste ano Está aqui Na praia Passeio de cavalo Passeio de cavalo É, você viu? Aqui é o Nordeste, gente Aqui é o Nordeste E aí Olha que bacana Vamos fazer um passeio De cavalo Olha que bacana Aí É Bacana, né? É isso aí, gente É o Nordeste Passeio de cavalo Gente, é que O impressionante Também daqui É que você Também tem Alguns lugares Que você Descultou Na rede Vem com ação Mesmo, gente Ele volta na rede No mar Mesmo Você tá bom Já fica ele Se refrescando Ali, ó Na rede Que tranquilidade Que paz Venha conhecer, gente Estamos ainda No estado de Fortaleza No estado do Ceará Já passamos Já deixamos pra trás Fortaleza Grande capital do Ceará Belíssimas praias Todas belíssimas Um lugar maravilhoso Você Nossa Se você quiser ir Com atmosférias Fortaleza É maravilhoso É Xerí Maravilhoso Só que há algumas Diferenças Pelo pouco Do custo Financeiro Se você for Uma pessoa Mais Dia irada Mais Assim, né Um pouquinho Mas se não Tem outros passeios Que são Que eu tô falando Diferenças Assim, gente Lá em Jeri Pra você entrar Na vila De Jeri Você tem que pagar Trinta reais Por pessoa Pra entrar na vila Entendeu? E tem os passeios Mas é maravilhoso Maravilhoso, hein? Olha lá Deixamos Você viu? Olha lá Fortaleza Fortaleza Estamos indo Saímos de Fortaleza Estamos indo Em direção A Natal Tem uma ali Que quer ficar morena, hein? E o sol daqui É Deixa mesmo Uma pessoa Maravilhosamente Uma cor Belíssima Gente, é isso daí Vai visitar Tocantins também Tocantins O Rio de Tocantins Palmas A capital de Tocantins Maravilhoso Também Toda essa cidade Que eu passei, gente Olha Todos os estados Até agora E se Deus quiser Uma Natal Pra mim Graças a Deus Todos Belíssimos Graças a Deus Uma viagem maravilhosa Pela segunda vez Voltando Ao Nordeste Conhecendo As belíssimas praias Praia do Japão Tocantins Maravilhoso